Pode soltar a coleira das cadelas, que hoje vai rolar só cachorrada Esse é o DJ Metralho, o mais brabo de Sorocaba Gostosa do Olefans, cada vez mais enriquece Gostosa do Olefans, cada vez mais enriquece Você aceita pique, toque o TED, malandrinha periquece 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 Instagram ela posta story, TikTok faz dancinha No Olefans toda safada, ela rebola sem calcinha Mas sabe que o menor é sua opção preferida Sabe que o DJ metralha é sua opção preferida Vai sua puta safadinha, vem aqui sentar na pica Pode ficar a vontade pra chamar suas amigas Vai sua puta safadinha, vem aqui sentar na pica Pode ficar a vontade pra chamar suas amigas Vai sua puta, safadinha, vem aqui sentar na pia Pode ficar a vontade pra chamar suas amigas Vai sua puta, safadinha, vem aqui sentar na pia Pode ficar a vontade pra chamar suas amigas Pode soltar a coleira nas cadelas, que hoje vai rolar só cachorrada Esse é o DJ Metralho, mas brabo de Sorocaba Gostosa do olefão, cada vez mais enriquece Gostosa do olefão, cada vez mais enriquece Você aceita pique? Toque o tédio, malandrinha periga 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 Já sei sabi, já canta, 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 malandrinha periga No Instagram ela posta story, TikTok faz dancinha Noli fans toda safada, ela rebola sem calcinha Mas sabe que o menor é sua opção preferida Sabe que o DJ metralha é sua opção preferida Vai sua puta, safadinha, vem aqui sentar na pica Pode ficar à vontade pra chamar suas amigas Vai sua puta, safadinha, vem aqui sentar na pica Pode ficar à vontade pra chamar suas amigas Vai sua puta, safadinha, vem aqui sentar na pica Pode ficar à vontade pra chamar suas amigas Vai sua puta, safadinha, vem aqui sentar na pica Pode ficar à vontade pra chamar suas amigas Tchau.